Aplausos 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 Morreu descendo a escada, com duas malas na mão, me falo dando risada. Vou levando a minha joia, que é pra você vender na estrada. Ela deixou seu conforto no prédio onde eu tô deixando, é um lindo garotinho no verso, ficou chorando. Responde no pé da letra, vai buscar que eu tô mandando, coitadinho não tem curva, nós dois acabamos criando. Foi mãe e filho no carro e foi um doce a errosão. Ela deixou seu conforto no prédio lá da ladeira, com telefone na mesa e rádio de cabeceira. E televisão na sala, pedinhosa, cristaleira, deixou vinho e champanhe, e fruta nas belas lindas. Pra fugir com o boiadeiro e levar a vida campeão. A dona era casada, esposada em um recaço, eles falam telegrama, gastou dinheiro no espaço. Avisou toda a cidade, pra mim veio no embaraço, mas um cabra viajado, não pode cair no laço. Com toda a minha pobreza, eu fui do rico no fracasso.